E aí Você que botou na boca a boneca A partir das quatro da manhã Os nagináticos já estão esperando aí o problema A gente se completa A gente de verdade Porque a gente brilha Põe a sentir saudade A gente se completa Somos duas Que é uma via injetável E agora a gente vai botar um implante da saúde De um implante bioabsorvível Para conseguir com que os níveis hormonais Agora estabilizem Isso E ó, prepare sempre que eu vou começar a maniar Gente, tô aqui Na clínica OHE Quando doutora Renata Doutor João A gente agora vai fazer o que? A grande novidade, né? Agora a gente já testou Fez a recuperação hormonal da Nádia De uma maneira Agora vai dar Tem que fazer por onde? Milagre não faz Isso que a gente sempre Preconheza Tem que ser o conjunto de fatores Para principalmente evitar O que a gente chama de sarco-obesidade É quando a gente perde massa muscular E aí você ganha um espaço maior de gordura A Nádia já perdeu bastante gordura Agora a gente quer recuperar massa muscular Para estabilizar Que é uma das estratégias Para você não voltar a ter gordura Manter massa muscular no lugar dela Olha, o doutor João tá falando aqui Que eu tenho uma pele boa Gente, vai cicatrizar rápido Muito boa Vai ser tranquilo o procedimento E como Procura aqui Saúde hormonal É, padrão atual De melhora de Projeção de longevidade Você cuidar dos fatores Últicos Que possam levar A medicina Tipo de colágeno E tudo Já tá sendo suplementado A pele da Nádia Tá maravilhosa Vai ser tranquilo Bem bacana Gente, vocês que querem emagrecer Vocês que querem cuidar aí da saúde Saúde e tudo Então Vai sentir eu mexer Tá, Nádia A gente tá no procedimento É pra vocês verem que é Já vou pedir licença, Nádia Eu vou porque eu vou abraçar Que eu vou beijar Gente, que que foi o programa hoje Com esse boneco Maravilhoso Olha, ela manda muito bem Não percam, gente Acordando com a boneca De quatro, né? A partir das quatro da manhã De dois mil a sexta Parece Passa muito rápido Ó, são sete da manhã agora Acabamos o programa Vamos postar vários vídeos Você viu a Alê também? A Alessandra também participou aqui Meu violonista Vou mostrar esse cabelo em breve aqui Ó, ele vai fazer aqui um Ele fala muito, tá, gente? Olha, vamos postar agora Tudo que aconteceu Quer dizer, alguns pedacinhos Obrigada pelo carinho de Black Mais uma vez Espero recebê-lo em breve Boneca Nádia Em breve Você que Botar na boca a boneca A partir das quatro da manhã Os nagináticos já estão esperando aí o programa E olha Ela vai lá onde? No Dancing Brasil Olha, você não me bota água Ela dança há 15 anos, ó Já tô sabendo Próxima temporada Você não me bota água na boca Que eu vou, hein? Agora vai ter que me levar pro Dancing Brasil Xuxa, me aguarda! Eu compro um bar Pra não lembrar você E vento me traz O que eu quero esquecer Entre a sua luz Do meu choro De nada é quem você não via De nada é quem você não vai whatever Quem quer dizer, meu Deus De nada é quem você não vai O que eu sou? Não, não vamos fazer Deixa assim fede Deixa assim E deixa assim Deixa te envolver Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz teu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Vem com a gente, vem, vem Vem acordar com a boneca Vem Perdido de amor por Carolina Sozinho pelas noites eu vaguei Só depois de tanto tempo Menina, olhar Toda vez que fecha os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar E o que eu sinto por você não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final Eu sei que vai A gente se completa A gente de verdade Porque a gente brilha Depois sentir saudade A gente se completa Somos duas Hoje com quem é diferente Pois é do meu coração Acordando com a boneca Acordando com a boneca Não importa a distância É você que me completa Falcão, ele falou que o cabelo dele é maior do que o teu Vamos conferir Vai Que responsa Vai, vai G G Tá brotando Parece até a A bolsa do Dr. Chapatinho Tá amarrado Atenção Vamos ver Tcharam É Falcão ainda continua ganhando Porque o cabelo dele passa Bate quase no pé Matava gente Quantos anos vai ficar o cabelo desse tamanho? Doze anos Doze anos Doze anos, Brasil Vou te falar O bicho é cheiroso É Coração Vou deixar fluir Mas se for na contramão Melhor Assim Deixando Ver De 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 Doze anos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto